Dá tempo aqui, ô DS? Tá aí, DS? Boa tarde, Nico. Que que é isso, minha gente? Deus abençoe você e sua equipe. Amém. Me fala aí um dia que posso levar um bolo. Agora! Deixa eu ler direito, né, Lamonier? Desculpa, nós estamos começando agora, não sei o que, não sei o que. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Adriana. Tudo bem? Que bom ter sua mensagem aqui. Deus abençoe você e sua equipe. Amém. Me fala um dia que posso levar um bolo aí pra você. Te abençoar. Ah, bolo? Ah, pode trazer amanhã. Não, hoje eu já não estarei mais aqui. Daqui a alguns minutos estarei me deslocando. Mas amanhã, sou do Residencial Valadares. Adriana. Amanhã já estaremos aqui. Ali, por volta de umas nove, nove e meia. Você pode entregar. Já deu tempo de tomar o café de manhã. Já queimou. Vai trazer só esses cinco pedaços, Jarão? Ou é só um? Deixa eu ver. Posso levar um, um, um bolo. Um bolo é um pedaço. Isso aqui, isso aqui é um, isso aqui é um bolo inteiro. Aqui, ó. Não, eu divido. Dividir com vocês, eu divido. O importante é eu trazer. Nem eu, nem você, Adriana. Me chama no Instagram lá. E me mostra a foto, o tamanho do teu trem que você vai trazer lá. Dependente se você vai trazer, eu te compro um outro. Porque vai dar guerra aqui, mais que paz. Próxima! Gostei desse trem aí. Oi, Nico. Boa tarde. O Miguel, como todos os dias, está ligadinho no seu programa. Todo dia quando ligamos a TV, ele fala. Hoje é sexta-feira. É que o nenenzinho fala aí, Gabigol. Põe o nenenzinho pra falar aí, ó. Hoje é sexta-feira. É isso aí. Alô, Gabigol. Tamo junto. Acabou ainda não. Somos o Chacreamento João de Barro. Sou a Silma, a vovó do Miguel. Seu programa é nota mil. Silma, um beijo pra você. Um beijo no netinho Miguel. É, netinho é coisa boa. Essa semana a gente tá em festa, Henrique. Completa dois aninhos. Boa tarde a todos. Nico, depois de três dias de folia, estou descansando e curtindo as notícias. Três dias de folia? Você sabe, domingo. Hã? Aí fez certo. Fez a folia pra depois descansar. Nós é que tamo tudo errado lá, Mani. Fizemos nem uma coisa e nem outra. Próxima! Nicometes, boa tarde. Manda um abraço pra minha esposa. Fala que a amo. Não, lá tá assinado Néia. Ô Néia, você mesmo pegou o seu celular pra falar pro seu marido, falar que te ama? E não tem o nome do marido. Manda um abraço pra minha esposa. Ou foi o marido que usou. O marido usou o perfil da esposa pra mandar um abraço pra ela mesmo. Vai saber. Manda um abraço pra minha esposa. Fala que a amo. Mas o perfil tá escrito Néia. A Néia... Pode ser a esposa da Néia também? Por que não? É, nós tamo no mundo moderno. Me explica melhor essa... Essa mensagem aí. Tá assinada pela Néia. Próxima! Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Toda a sua equipe também. Vocês todos são nota mil. Manda um abraço pros meus filhotes. Que amo muito. Guilherme e Vitor. Pra mim é a mesma pessoa, rapaz. Guilherme e Vitor. Os dois são diferentes? São. Esse que é o Guilherme e o outro é o Vitor. Deu pra entender. É, Liane. São parecidos, hein? Boa tarde, Nico. Sexta foi aniversário da minha prima, Natália, de Nova Era. Felicidades. Felicidades pra Natália. Falando nisso, sexta-feira foi aniversário da Dona Horádia. Viu, ô Gabigol? Coloque o parabéns pra ela aí. Dona Horádia, mãe da Valera Alves. Amo de coração. Não pude ligar, viu, Dona Horádia? Tô até com o número da senhora ali. Tá escrito mãe. Mas é porque eu tive... Perdi um sobrinho na sexta, né? Aí acabei ficando sem cabeça. Mas tá dado os parabéns aí. Beijo pra senhora. Obrigado, Jaqueline!